... Boa, Gabriel! Boa, Gabriel! A gente vai na casa do morrer, aí o trabalho a controla, passou a volta por um ô ô ô ô, desigual a tua samba, eu vou na rocha e vou embora. Aí o senhor dizendo que vem fazendo para na casa do morrer, borracha, 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 borracha. Após a controla, vai na rocha, vai na rocha e vai na rocha e vai na rocha. . 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 no dia 10 com o que derralo? quando ele sai no final a gente faz o sorteio gente pergunta o cara que foi pro depronto dentro da contravação que deve é a cabra de trabalho de TV que coisa to lá na minha palavra e aí o propósito do população tava um vídeo e aí o que derralo de um dos milhão e aí o que derralo de um dos milhão cara, a gente que vê na mentira visita uma vez pode ser um bobo deENA MARDIE vamos almejar foi o para que você possa ser brasileiro o pessoal quer se agradecer para o berpácio o empresas da criação cresceram pode ser da criação o que eu vou vem o limão em frente para o Pedro vai trabalhar o sota o pote, é o que eu quero pede no dia da caramba vai trabalhar o sota o pote, é o principal eu vou o especial para o Nadal o presidente trabalha o sota o pote o trabalho do PT, que eu tenho o que ele me levanta o o o o o o o Vai, vai! 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 Vai, vai, vai!